A novena de Aparecida é mais um momento para a gente crescer na fé, contando com a intercessão materna de Maria Santíssima. Por isso vamos rezar com a fé que Nossa Senhora teve. Ela está junto de Deus na glória, mas não se esquece de nós, seus filhos e devotos aqui na terra. Rezemos, portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos com a Mãe Aparecida para pedir, agradecer e rezar nesta novena. Com a mão no seu coração, meu querido, minha querida, as intenções, motivações, toda a nossa história. O Senhor conhece, Nossa Senhora abençoa, intercede. Por isso, coloco o Senhor, a minha vida em Suas mãos e peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece. Senhora Aparecida, a Mãe do Redentor, nós somos Vossos filhos, guardai-nos com amor. Queremos rezar com muitos filhos e devotos que nos enviam as suas intenções aqui para a Novena de Aparecida. Hoje eu quero rezar em especial pela Dona Alice Alves Muniz da Luz, lá de Cambuí, Minas Gerais. Ela é a mamãe do Padre Valdir, missionário redentorista, e a Dona Alice ontem celebrou o dom da vida. Parabéns para a senhora, minha querida. A Mãe Aparecida proteja sempre mais. Um abraço para a família do Padre Valdir, para as primas. A Dona Alice, mamãe do Padre Valdir, é da Campanha dos Devotos também. Muito obrigado. Rezando também pela família Menezes, lá da cidade de Esperança, no Rio Grande do Norte, que nos mandou uma bonita cartinha. E o Hugo Aparecido Ribeiro, de Campinas, São Paulo, enviou um poema bonito para Nossa Senhora também. A Silbene Almeida, de Várzea Grande, no Mato Grosso. A Maria de Fátima, de Valença, no Rio de Janeiro, e por toda a nossa família, Campanha dos Devotos. O seu amor, a sua doação, a sua fidelidade, faz a evangelização acontecer. Por isso, rezamos, ó Mãe Querida, Mãe do Cristo Redentor, interceda e abenda as nossas súplicas. Que minha prece feita a Ti, se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta nesse dia. É a nossa prece que sobe ao céu, cheia de confiança e de esperança. Senhora Aparecida, socorrei os pobres, consolai os aflitos, iluminai os que não têm fé, convertei os pecadores, curai os doentes, renovai a esperança dos desempregados, libertai os necessitados e aqueles que sofrem com os vícios. Por isso pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, Deus de amor, ouvir-nos. E rezemos a Mãe querida, que sempre olha por nós com materna intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E rezemos do jeito de Jesus ao Pai, porque tudo que nós pedirmos em nome do Senhor, Ele nos concederá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Perpétuo, ó Sofogo, Maria, Mãe do Amor, levai-nos a Jesus, o Cristo Salvador. Neste nosso momento orante, é momento da reflexão com a palavra, com a sua Bíblia na mão, meu querido, minha querida. A palavra é luz que abre os nossos olhos e nos faz enxergar a vida com mais esperança. O trecho de hoje vem com o versículo do Salmo 68. oito. Bendito seja o Senhor para sempre, que de dia em dia cuida de nós, o Deus que é a nossa salvação. Deus cuida de nós. Queridos, em cada movimento da nossa vida, nós sentimos os cuidados de Deus por nós. Às vezes, nos momentos difíceis, nós até caímos assim no desânimo, até mesmo na revolta. Daí, vejam a importância de permanecermos unidos ao Pai, como foi Jesus. Nesta unidade, nós estamos certos de que o Senhor nos concede o Seu Espírito. Nesta unidade, nós sabemos que nós temos a fonte da nossa salvação. O Salmo reza, sim, o Deus que é a nossa salvação. Nós temos esperanças e superamos, então, todas as experiências amargas de nossa história. É preciso firmar nossa vida na fé. Coragem nos ventos contrários da vida. E rezando sempre mais com a palavra de Deus, nós temos essa fonte de salvação e vida. Maria de Jesus Maria, Mãe querida A Vós nos consagramos Por toda a nossa vida Queremos consagrar toda a nossa vida Nossa história, nossas famílias Minha Mãe Aparecida A Senhora me conhece mais do que eu mesmo me conheço Sabe melhor do que eu quais são os meus desejos Minhas dúvidas e ansiedades Sei que me escuta quando falo Escuta cada devoto que está unido, rezando Neste momento da novena de Aparecida E olha com carinho quando estamos aos seus pés Entendendo nossas lágrimas e gemidos Sei que percebes meus sentimentos quando caio e quando tento me levantar Por isso, obrigado, Mãe, por tanto amor e carinho Senhora Aparecida, o Brasil vos ama O Brasil em Vós confia O Brasil precisa de dias melhores O Brasil vos aclama Salve, Rainha e Padroeira Maria, aclamamos a Vós Lá no céu, rogai a Deus por nós Lá no céu, rogai a Deus por nós É momento da bênção final A bênção para você que está em casa E a bênção para os devotos de Nossa Senhora Que estão aqui no santuário nesta segunda-feira Olha aquelas duas menininhas que coisa mais linda, gente De Torres, no Rio Grande do Sul Que bonito Hoje, segunda-feira A bênção da água e a bênção do trabalho Olha aqui, você está vendo o microfone da evangelização Ontem foi o dia mundial das comunicações sociais Você que é da campanha dos devotos É que mantém o microfone, a televisão O santuário, tudo em dia aqui, viu Obrigado, você é missionário conosco E hoje uma bênção muito especial Para todos os comunicadores Dos meios de comunicação social Sobretudo os da igreja Para que nós sejamos mais unidos Sobretudo para todo mundo que trabalha aqui Na Rede Aparecida de Comunicação Dá uma olhada nessa gente maravilhosa aí, ó A nossa equipe trabalha com carinho para você Para levar todas as bênçãos aqui da casa da mãe Então a bênção especial para os comunicadores Da Rede Aparecida de Comunicação TV, rádio, portal A12 Do Jornal Santuário, da Editora Santuário Todo mundo que trabalha com os meios de comunicação Livrinho Deus Conosco, dia a dia Da Editora Santuário Página 10, a bênção do trabalho A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Abençoai, Senhor, esta água Que todos que dela tomarem recordem do seu batismo E assumam o compromisso de serem suas testemunhas no mundo Renove as nossas esperanças Curai-nos, libertai-nos dos males e da doença Abençoai todos os trabalhadores Renovai a esperança dos desempregados E pedimos especialmente a plenitude da vossa bênção Para aqueles que trabalham com os meios de comunicação social Especialmente aqui da nossa Rede Aparecida de Comunicação Fazem-nos unidos Concedem-nos a sabedoria Para que colaboremos Na evangelização Comunicando os valores do reino A vida e a verdade E construindo Rede de relações Humanas Ninguém sozinho, ninguém individualmente Mas vivendo e crescendo Em comunidade E pra você, pra sua família, pra sua semana Deus te abençoe e te guarde Que Deus te ilumine com a luz da sua face E te seja favorável Que Deus te mostre o seu rosto e te traga a paz Que Deus te dê a saúde do corpo e da alma E por intercessão da Senhora de Aparecida Causa alegria na nossa vida Perpétuo socorro do povo brasileiro Que venha a paz, a fé, a unidade e a esperança E a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo E permaneça com todos Pra sempre Amém Amém